fala galera iniciando mais um vídeo aqui do canal level 1 vamos testar aqui o nosso lançador de fluido aqui ó vou tirar contra aquelas garfinhas ali vamos ver como é que tá minha mira a mira tá boa só a pressão tá muito fraquinha eu tô acertando nela mas não vou conseguir derrubar bom pelo menos o lançador tá funcionando o fluido ainda continua entupindo pessoal cada vez que eu uso eu tenho que lavar todo o mecanismo porque fica tudo entupido com a cola mas ainda vamos resolver isso não sei se tu sugestões deixem no comentário aí não esquece de deixar seu like e valeu